Tem mais Estrada de Ferro Carajás 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 Nossa, que bonita Aquela ali Essa pintura é chique Vai treinar em balanço Espera acelerar E aí 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 As quatro Obrigado. 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 Trem da EFC. O GPS diz que estamos a 80 km por hora. A BMA deve ser 80 km por hora. Perto da BR-135. Perto da BR-135. Red Afford está definitely friculado. A BMA. Perto da BR-135. A BMA. Alors. Na tous. Youtuber. La racism. Ecc cools. Empeção da BR-215. Olha. Essa aqui é o clínico. A visão do flagão. Carro 4. Carro 4. Carro 4. Aqui é proibido de entrar. Tem o lanchonete e tem o restaurante. Cheio de novo. Carro 4. Carro 4. Carro 5. Carro 5. Lanchonete e duelos e APPLAUSE Carro 8. Carro 5. Carro 5. Carro 11 já Carro 11 Nossa, não tem certo Tá lá aí Tá mais velado que o carro Tá pior Daqui pra frente Não abre Porque ali tem o carro gerador O vagão gerador Esses carros estão vazios Possivelmente eles vão ser Preenchidos Nas próximas estações E lá vamos nós É uma SD, cara O cara tem zóia azul Estação Santa Inês É estrada de ferro Carajás Tem mais Tem mais Atenção Atenção Passadores e passageiros Com pedido de livre Estão com os números 194 185 152 117 156 136 168 161 105 Por favor Compareça Um vagão Restaurante Dois 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente está fazendo uma imaginação de chegar aí, um garoto, uma pendência do tubo, um garoto deste tubo, um pouco que se sente mais cansado, ele vai embora do tubo, sabe que o tubo, vários tubos, está lá, esse é melhor. Esse é o som. Tudo isso, tudo real Descansa 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 O EF-C Eeeey! Seu, seu, seu! Vai! Agora, agora! É a nossa última chance de dia aqui! Vamos tentar peguei agora! Ah, então eu tava falando que tinha que ensinar o porto novo e tudo! Aqui no Maranhão ainda, em Açailândia! Pátio de Açailândia! Aham! Viu avisado, olha as máquinas da Norte Sul ali, ó! Na ponta ali! Nós estamos aqui agora tentando sair daqui agora! Agora tem sinal de porto! Ah, lá, lá, lá! Ah! Tá, tá! Tá curtindo, tá curtindo! Treino, treino e show! Show de bora! Aqui, 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 aqui! Tranquilo! Tá bem, tá bem! Ah, então tá! Pois é! Tá, então, não sai ainda, né? Parece que tão comendo bem, Henrique! Olha lá! Lá, lá, lá! Aí, agora, tem mais uma estação daqui umas duas horas, daí, o dia tá no parado! Até chegar rápido umas onze da noite, aqui, viu? Aqui, 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 aqui. Nossa. Ferro Norte. Aqui, aqui. Uau! Pé de milidadeira, ó, amatiza. Que legal! Ah, isso aqui. Isso mesmo. Ela é bem pequena, aperta, né, galera? A gente tem muita câmera antiga. Duas alavancas, né? A da potência do motor e a da mistura. Chegamos em Marabá. Onde? Chegamos em Marabá agora. Às 9h23 da noite. 9h23 da noite. 8h23 da noite. Marabá. Um amigo nosso aqui. Que eu conheci pela internet. Vai receber? Friarho. Tchau, tchau. Segundo... E three downtown, Tczemcano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.